O barão de Araruna é um homem preso ao passado. Até porque essa história de abolicionismo me faz perder o apetite. Bem diferente da sua esposa, Cândida, e também da sua filha, a Sinha Moça. Ela tá voltando pra casa dos pais, cheia de ideias bem progressistas, que vão mexer com a família. O seu pai tem os motivos dele. Que motivos alguém pode ter pra agir com tamanha crueldade? E também com o coração do Rodolfo. Eu me lembro da senhorita. Era a mais bonita de todas as meninas. Ele até pensa como ela, mas precisa esconder seus valores pra não atrapalhar os negócios do pai. O doutor Geraldo Fontes. E o senhor está me pedindo que abra mão de meus ideais? Ideais não colocam comida na mesa, filho. Vem aí um grande sucesso de Benedito Rui Barbosa. Sinha Moça. Estreia dia 1º, a partir das 3h30 da tarde. No Viva.